ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Acidente mata uma pessoa, deixa quatro feridas e fecha BR-174 por mais de três horas. Polícia prende suspeito de assassinar universitária aqui na capital. Duas pessoas são sequestradas na zona oeste de Manaus, uma delas permanece nas mãos dos bandidos. Alto desempenho, alunos de escolas públicas da capital recebem homenagem pelos resultados no aprendizado. O Jornal em Tempo também mostra a importância da vacinação contra o HPV. A segunda fase de imunização já começou, mas falta empenho para alcançar as metas. Obrigado pela audiência, já estamos no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma mulher morreu e quatro pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito que fechou a BR-174 no começo da tarde por mais de três horas. Um congestionamento de cerca de 10 quilômetros se formou nos dois sentidos da rodovia. Foi por volta de meio dia e meia nesse trecho que está em obras no quilômetro 27. O motorista deste carro obedeceu a sinalização e parou. Esse caminhão baú vinha atrás. O motorista não freou a tempo e pegou a contramão. Atingiu em cheio essa picape que seguia para a presidente Figueiredo. Ela capotou. Cinco pessoas estavam dentro. Uma mulher morreu na hora. As outras vítimas foram socorridas pelo SAMU. A agonia foi grande, não? Foi bastante. A gritaria, o pessoal com dor e tal. Mas é complicado demais. A pessoa morre ali do lado. O familiar dela lá também. O motorista que parou na sinalização é seu Antônio. Ele conta que bem atrás dele vinha um outro carro. O rapaz estava atrás de mim, deu pela lateral, pelo meio fio para poder não ser batido. E o rapaz veio tentar tirar desse veículo aqui, do Siena, contra a mão e bateu na picape que ia sentir do Figueiredo. O motorista do caminhão baú preferiu não dar entrevista. A Taíde José Viana é funcionário de uma loja de eletrodomésticos. O acidente interditou a rodovia. Motoristas e passageiros não puderam seguir viagem. Não foi possível continuar a viagem, teve que parar. Não, não, não. Não foi possível, não. E isso já dura quanto tempo, mais ou menos? Mais de duas horas. A Polícia Rodoviária Federal tentava impedir que furassem o bloqueio até a chegada da perícia. Estávamos aguardando a perícia e o ML, mas ambos já chegaram e a via já vai ser normalizada pelo menos em um sentido. A rodovia ficou fechada por cerca de três horas. Tempo suficiente para se formar um longo congestionamento nos dois sentidos da via. Aqui desse lado, muitos caminhoneiros que vinham de Boa Vista. A gente estava com a expectativa de chegar meio dia e meio em Manaus e furou tudo. Rodovia é perigosa, né? Tem que ter atenção. Perigosa. Está aqui o caminhão aí, parado aí. A espera foi longa. O IML e a perícia chegaram duas horas e meia depois do acidente. O corpo da mulher, que morreu no local, foi retirado. Um guincho que estava no congestionamento foi usado para retirar os veículos. Os motoristas que seguiam em direção à Boa Vista e precisavam passar na reserva indígena antes das seis e meia tiveram prioridade. Hoje pela manhã, a polícia apresentou um homem suspeito de assassinar uma universitária. O crime foi em 2012. Carlos Miro, conhecido como Mirinho, foi parar na delegacia de homicídios e sequestros depois de furtar uma bicicleta. Colegas da PM, atenciosos a um chamado, fizeram a abordagem ao Miro por conta de um furto simples de uma bicicleta. O Miro foi encaminhado para o oitavo DIP, né? E lá no oitavo DIP, o delegado também muito diligente ao puxar a ficha do Miro, viu que ele tinha uma ocorrência de homicídios. Na delegacia, Carlos confirmou que matou Elisângela. Ele disse que ela tinha mandado matar o irmão dele tempos atrás e que o crime teria envolvimento com o tráfico de drogas. Miro pediu a ajuda de um colega dele que o levou de moto até o local, chegou na casa da dona Elisângela, porque ele tinha acesso lá, pediu um copo de água para ela e quando ela se virou para pegar o copo de água, ele alvejou com dois tiros. Segundo as investigações, tanto a morte de Elisângela quanto do irmão de Miro foram por conta de envolvimento com o tráfico de drogas. Miril foi preso ontem na Compensa Zona Oeste aqui de Manaus. Ele vai responder pelos crimes de homicídio qualificado e furto. O TRE adiou mais uma vez a votação do pedido de cassação do governador José Melo. Quem tem outras informações é o repórter Juscelio Paiva. Amaral, esta já é a terceira vez que o julgamento da ação que pede a cassação do mandato do governador do Amazonas, José Melo, é adiado. Desta vez, o desembargador João Mauro Bessa pediu vistas para analisar o processo. O governador José Melo é acusado de usar membros da Polícia Militar, entre eles o ex-comandante-geral da corporação, Eliezo de Almeida, e o ex-secretário de Segurança Pública, Paulo Roberto Vital, em uma propaganda eleitoral nas eleições de 2014. Durante o julgamento desta manhã, a juíza Marília Gurgel de Sales votou contra a cassação e sugeriu apenas multa no valor de R$ 25 mil para cada um dos envolvidos. Até o momento, são dois votos contra e um a favor. No dia 12 de agosto, o então relator do processo, o juiz Afimar Cabo Verde, votou a favor da cassação do mandato. Já na última quarta-feira, o juiz Marco Antônio Pinto também deu parecer contrário e sugeriu apenas multa de R$ 10 mil aos membros da Polícia Militar. O novo julgamento está marcado para a próxima segunda-feira. Eu volto com você aí no estúdio. A partir de hoje, o jornal Agora passa a ser auditado pelo Instituto Verificador de Comunicação, o IVC. A aprovação do selo vai ajudar a expandir a base dos periódicos do Agora Impresso. Esse selo, na verdade, ele traz uma credibilidade muito grande, tanto para a empresa, quanto para os nossos clientes em relação à transparência, que é um dos pontos que são mais explorados aqui pela gente no grupo. A certificação vai garantir novos investimentos publicitários. O IVC vai dar credibilidade e confiança também para as agências de publicidade, que vão conseguir anunciar com a gente, com a convicção de que o produto deles vai chegar em mais de 50 mil pessoas, em mais de 100 mil pessoas. Nosso jornal chega em todas as zonas de Manaus, todas as zonas, inclusive em vários interiores também do Amazonas. A população tem aceitado muito bem o nosso jornal. Não é à toa que é conhecido pelo amazonense, seja no comércio, no trabalho ou até quando Dona Eliana precisa dar uma pausa para cuidar da beleza. É um precinho que qualquer pessoa pode comprar e ter uma boa informação. E se perguntar o motivo para gostar das edições, fica fácil. Eu gosto de ler a respeito das notícias da cidade, né? Gosto de tudo quanto é notícia da cidade, porque ultimamente o trânsito está mudando muito. E eu ando muito e às vezes eu me deparo com uma mudança rápida. Aquela rua que estava indo não vai mais, está voltando. Então tudo isso aí a gente se tem bem informado aqui. Veja instantes, casal é sequestrado na zona centro-oeste. E ainda, alunos recebem homenagem por excelente desempenho em escolas públicas da capital. Tchau! 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 Tchau!